O que realmente temos que saber é como queremos viver, porque uma cidade é somente um meio para uma maneira de viver. Nós seríamos vítimas ou seríamos a solução a esta crise. Nós somos todos agentes de mudança, não há esclarecimento. Os impactos do desenvolvimento econômico refletidos em um mundo em crise. Então, claramente, a maneira como nós construímos uma cidade, construye valores. Quando as pessoas são pobres, eles não importam de quão verde o seu bairro. Eles estão lidando com o survival. A relação entre a sociedade e o meio ambiente em debate. Fronteiras do pensamento. Aqui, no canal Curta. E aí